Fé e futebol em alto e bom som A banda Pedra de Esquina fez uma tabelinha entre a música gospel e a copa. O objetivo? O tão sonhado Hexa. Mas essa mistura dá certo? Combina porque a fé é a certeza das coisas que se esperam. A religião pode até mudar, mas a fé e a confiança no Hexa permanecem. Esta é a paróquia de Santo Antônio do Paquequer em Teresópolis, a casa da seleção durante a Copa. Esse padre recebeu contatos para realizar uma missa com jogadores e comissão técnica. E logo lembra, a estreia do Brasil é na véspera de Santo Antônio. Será que tem um casamento especial à vista? Teresópolis, casa da seleção. Paróquia de Santo Antônio, a casa da seleção. Então, perfeito, Santo Antônio casamenteiro, casando mais uma estrelinha para a nossa camisa. Mas se engana quem pensa que a fé fica apenas nessa área. Dentro de campo, a fé também marca presença, fazendo uma tabelinha especial com os jogadores da seleção. O meu momento com Deus me dá uma paz e um equilíbrio muito grande, uma tranquilidade. Isso aí eu sempre tive. Mesmo quando eu não vou à igreja, eu faço as minhas orações, leio a minha Bíblia. Isso aí me faz bem. Para eles, não basta apenas os fundamentos, o esforço e o talento nos treinos e jogos. É preciso ir além. Eu falo sempre que nós temos um potencial muito grande, uma criatividade muito grande. E para a gente conseguir colocar todo o nosso potencial à mostra, temos que ter tranquilidade e confiança. E com certeza a fé, a capacidade espiritual que dá isso, dessa serenidade, essa tranquilidade para você demonstrar todo o seu potencial. Acho que esse é o ponto-chave. Ponto-chave que faz cada atleta seguir uma rotina diferente quando o assunto é a crença. Cada um de um jeito especial. Alô, capitão. Conta o seu. Antes de entrar em campo, me ajoelho em frente à minha camisa, assim. E peço para que Deus possa nos abençoar, que Ele possa nos proteger. Tanto os jogadores do meu time quanto da equipe adversária. Para que nada aconteça de mais grave. Que a gente sabe que a gente está sujeito a isso, né? O companheiro de Thiago Silva na defesa, Davi Luiz, já chamou a atenção com oração por outros jogadores no próprio campo. A explicação ele tem na ponta da língua. Se não fosse Deus, se não fosse os planos dele na minha vida, com certeza eu não estaria aqui. Eles em campo e fora, todo o país. Acreditando, confiando. Todos juntos e misturados. Cheios de fé na seleção. Eu digo que hoje, todo o povo brasileiro está imbuído também com essa força. Uma só alma e um só coração. Todo mundo torcendo para a nossa seleção. Fé Brasil, levanta a bandeira. Ei Brasil, levanta a bandeira. Sacode a poeira. Balança a rede e alta vibração. Um pouco de um brado, forte e retumbante. Um grito de um gol que levanta a nação. Adora o Senhor. É o SBT Nordeste na cola da seleção. Vencer no Brasil é voz. Vamos lá que é nós. Vamos lá que é nós.